Chegou a hora da gente tá instalando o painel, tá? Não veio o manual, infelizmente, mas é meio didático aqui, que é meio padrão. Eu já tenho vídeo desse painel aqui, que é o que tava na moto. Não tem muito a ver com o projeto, mas as cores dos fios são parecidas. Esse plugue aqui, tá vendo? Que é o macho. Eles são os fios da marcha, sabe? Tipo, neutro, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. E eu não vou usar esses fios, porque não tem esse sensor dessa moto aqui, ó. Uma moto antiga, que é o sensor do desmultiplicador, tá? Da velocidade. Aqui é pra você acessar algumas funções, tá? Ó, você vai apertando aqui, ó. Fiz, eu tirei os três fios principais do painel, que é o que faz ligar. O verde aqui, por padrão, ele é terra. O vermelho é o positivo direto. E o preto, por incrível que pareça, também é positivo. Porém, ele é o pós-chave. Como eu não vou usar esses fios aqui, vai ficar essa montoeira de fio aqui. Eu vou cortar fora. Só que eu vou deixar um pouquinho de fio aqui. Por quê? Porque eu percebi que aqui, ó, encaixa certinho, ó. Tá vendo? Ali, ó. Ah, o que eu fiz? Eu voltei de novo aqui, que eu só tinha pra fazer o teste na bancada. No último vídeo, eu mostrei lá na bancada, tá? Esses dois já vêm prontos, que é o sensor de temperatura. Vamos encaixar o plugue aqui, ó. Eu sei que esse preto aqui, que é esse marrom, ó, deu na direção do marrom aqui, é o pós-chave. Liguei o verde no terra, liguei o vermelho no positivo direto, liguei o preto no pós-chave. Como eu falei assim, ó, o preto é o pós-chave, esse vermelho é o positivo. O verde é o terra. Já liga o painel. Esse fiozinho aqui, ó, que é o azul clarinho, ele é a seta da direita. Eu tô pondo positivo nele, tá vendo que ele tá piscando a seta da direita? Esse daqui, que é o azul escurão, é o farol alto. Olha lá, tá vendo que acendeu a luz do farol alto, ó? A hora que eu pus positivo nele. Esse outro aqui, que é o laranjinha, tá vendo aqui, ó, o laranja aqui, ó, é a seta do lado esquerdo. Olha lá, ó, ficou faltando. O marrom, ele é pra de noite, ó, ele diminui o painel. De dia ele deixa, quando você liga o farol, ele entende que tá de noite e que você não precisa de tanta claridade na cara, tá? Ó, o vermelho com faixinha preta, eu sei que é o contagiro. Quer ver? Olha lá, ó, olha lá, tá vendo, ó? É o contagiro, vai ligar na bobina da moto. Aqui, ó, o preto, tá vendo que tá escrito fechadura, mas não é fechadura, é o miolo da chave, tá? O marrom é a luz de fundo, que eu falei que eu não vou ligar. Quando você acende o farol, tá de noite, então não precisa de tanta claridade. O azul e branco é o sinal do combustível, só que ela não tem marcador de combustível, essa moto, então eu vou deixar desligado. O azul claro é a seta da direita, o vermelho e preto é o sinal da velocidade do motor, que é o do contagiro, tá? Vermelho é a bateria direta, positivo. O azul escuro é o farol alto, o verde é o negativo, como eu falei, e o laranja vire à esquerda, é a seta. Aí eu vou mostrar os outros, vou achar o esquema dos outros fios pra vocês. Então esses fios aqui que eu cortei aqui, verde com faixinha vermelha, é o neutro. Ó, tá vendo quando eu aterro ele aqui, ó, ele acende o neutro. Aí, ó, tá vendo esses daqui que sobraram aqui, ó, é até a sexta marcha. Esse marrom aqui, esse azul aqui, esse marrom aqui com faixa vermelha, é a luz da injeção. Tá vendo, ó, como a sua moto não tem injeção, então esse fio aqui não vai ligar esse marrom, tá? Esse azul com faixinha vermelha aqui, ó, o número 2, tá vendo lá o número 2? Ó, faixinha, o verde com faixinha preta é o 3. Esse amarelo com faixinha vermelha é o quarto, a marcha. Amarelo com branco é a quinta. Cinza é a sexta marcha. Ó, o rosa é a primeira. Foi tudo, ó. Só esse marrom e vermelho, então, que é da injeção. Os outros são todos das marchas, né? Esse verde com faixinha vermelha com padrão é o neutro, ó, ó, quando dá o neutro lá, ó, a cebolinha aterra ele. Cinza com branco dá a pressão do óleo, ó, ó, é ligado na cebolinha do óleo. Sobrou aqui, ó, esse roxo que já tem os terminalzinhos aqui, ó, é o do ABS. Esse aqui é a temperatura, ó, tá vendo, tá marcando 21. Ó, eu dei uma aquecida ali, ó, dei uma baforada. Tá vendo ali, ó, aumentou pra 26, não tá dando pra ver aqui, aí, ó. Tá vendo que tá 26? Eu vou usar o desmultiplicador da Twister, não o sensor com aquele minha que vem, tá? Que tem o cabo do velocímetro, já entra aqui, tá? Eu já tinha já essa peça. Esse verde aqui é o terra, tá? Um é positivo, outro é o sinal. Dei uma estanhada aqui, baixar o terra aqui, ó. Coloquei os três fiozinhos ali, beleza? Pra ter um arrebite desses grandes, uma amassada na ponta, pra ficar meio quadrado, tá? Vou colocar aqui, e vou colocar aqui pra nós ver se vai marcar a velocidade. Olha lá. Beleza, pessoal? Vai dar certinho. Na maia do bodoque. Em vez de usar aquele sensorzinho com aquela gambiarra, com aquele minha, tá? Cabo do velocímetro. E a própria roda vai tocar. Eu vou esconder essa peça aqui dentro. É bem simbrão de estar lá, tá? Meio que padrão as cores. E qualquer dúvida aí que eu puder ajudar com o meu humilde conhecimento, somar com vocês, vocês deixam no campo de perguntas aí. Se eu souber, eu respondo. Você chegou até o final desse vídeo. Eu agradeço a tua presença, por você ter assistido. Seja bem-vindo, caso esteja entrando pela primeira vez no canal. Caso sentir de se inscrever e deixar o like, pra fortalecer o canal. Eu agradeço. Um abração. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Abençoe. Fui. 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 Fui.